Homem de muitas causas, Bill Gates também se preocupa, e muito, com o futuro do planeta. O tema do livro Como Evitar um Desastre Climático, que o co-fundador da Microsoft e líder da Breakthrough Energy Ventures, lança hoje mundialmente. Em entrevista à Euronews, alertou que as alterações climáticas terão efeitos negativos muito piores do que a pandemia de Covid-19. Precisamos de mais de uma dúzia de inovações revolucionárias por causa de todas as fontes de emissões, e não se resume apenas a carros elétricos, não se trata só de combustível de aviação verde, de carne artificial. Há muita coisa a fazer na indústria e na agricultura, nos transportes, nos edifícios. Mas os danos e a destruição permanente dos ecossistemas naturais são muito, muito piores do que o próprio pico da pandemia. O que é que pensa do Pacto Verde Europeu, que alia os fundos de recuperação da pandemia a investimentos verdes? Ninguém recebe verbas a não ser que se invista em algo verde. Acredita que se está a ir longe com isso? Penso que é fantástico. É um grande compromisso. O impacto dependerá da qualidade dos projetos. A nossa equipa científica financiou startups que vão tentar colaborar tanto quanto possível com a Europa nestes projetos, porque temos de tentar. Temos de tentar com escala. Muitos dos nossos espectadores têm se questionado sobre as soluções baseadas na natureza, como a plantação de árvores para combater o dióxido de carbono na atmosfera. Considera uma abordagem válida? Se estamos a dizer que vamos compensar alguma coisa, então as árvores queimam-se ou morrem a cada 40 anos. O custo por tonelada para financiar uma coisa dessas, digamos, 4 mil anos, é muito elevado. Por isso, libertarmo-nos das emissões nos processos será a única forma de combater os 51 mil milhões de toneladas de gases com efeito de estufa emitidas por ano. O 51 mil milhões de toneladas. Bill Gates, thanks very much for being our guest today on The Global Conversation. Thank you.